Márcio Vietolter esteve na manhã de hoje nos estúdios da Rádio Selina Alta e da TV Sudoeste convidando o público para um evento agendado para este sábado, a primeira Cão Minhada. A ação acontece através de um grupo de acadêmicos de veterinária de Pato Branco para chamar atenção a várias questões dos animais de estimação, como controle de vacinação, auxiliando também no controle de zoonoses e bem-estar animal. Dentro das ações desse projeto, nós vamos fazer a primeira Cão Minhada Adote Pato Branco. O objetivo é conscientizar as pessoas e a população patobranquense sobre o bem-estar animal e as boas práticas da adoção responsável. Para a primeira Cão Minhada, todo mundo está convidado. A gente convida as pessoas juntamente para levar o seu pet, o tutor e o seu pet, levar até na praça central. Vai ter início às 8h30 da manhã. Nós vamos fazer um trajeto curto ali, uma por questão do clima, para não ficar muito quente, para não machucar os animais devido ao asfalto quente. Ele vai ser da praça central às 8h30, vamos percorrer ali até a rotatória conhecida como Pernambucanas, retornamos até a rotatória da Salute Central, até o Banco do Brasil e retornamos para a praça. Para quem deseja adotar um companheiro, ONGs da cidade estarão na praça neste sábado. Na praça, quem não tiver o seu animal para fazer a Cão Minhada, que participe com nós ali, junto na marcha, posteriormente pode estar fazendo a adoção do seu animal. E também vamos ter um espaço ali, entregando os folders do projeto, que dentro desse folder a gente aborda várias situações. desde o que é um crime de maus tratos, a forma de denunciar, o que é uma prática da adoção responsável, o que acontece com um animal, um casal de animal, se você não fazer a castração em 10 anos, a multiplicação de animais que podem existir. Então, esse é um projeto social em prol das ONGs. Nós temos várias ações, desde a arrecadação de ração para essas ONGs, justamente tentando dar um ar para elas, para conseguir alimentar esses animais, essas ações que elas realizam por seis meses.